Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje falaremos sobre a moeda comemorativa dos 40 anos do Banco Central. Nesta moeda, em seu anverso, vemos a descrição do Banco Central do Brasil. E abaixo vemos os anos 1965 e 2005, que compreendem os 40 anos do Banco Central. No seu núcleo, vemos imagem alusiva ao edifício sede em Brasília, do Banco Central. E vemos também as letras BC, de Banco Central. Em seu reverso, no anel, vemos grafismo indígena marajoara. No núcleo, temos as estrelas do Cruzeiro do Sul. No núcleo, temos também linhas diagonais de fundo, que dão destaque ao valor facial. E abaixo, vemos o ano de cunhagem, 2005. Agora vamos ver no catálogo, a quantidade de moedas cunhadas e os seus valores. A quantidade de moedas cunhadas foram 40 milhões de unidades. A moeda normal está por R$ 3,00 em seu estado de MBC, R$ 20,00 soberba e R$ 50,00 flor de cunho. Já a reverso horizontal está por R$ 40,00 MBC, R$ 100,00 soberba e R$ 210,00 flor de cunho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e comente, pois sua opinião é muito importante para nós. Não deixe de dar seu like e, se possível, assista também os nossos outros vídeos. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo.